A gente está recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã a médica oftalmologista Mereciana Maria Leão. Bom dia, doutora Mereciana. Bom dia, Nath. Tudo bem? Tudo bem. Doutora Mereciana que agora atende no Hospital do Olho, né? Lá com o doutor Tiago, doutora Karina, reforçando esse time de primeiro mundo que tem lá. E a gente hoje vai falar sobre o glaucoma. O glaucoma que é uma doença muitas vezes silenciosa. É preciso muita atenção. A doutora Mereciana vai começar explicando pra gente quando é que se deve ter o alerta para o glaucoma, doutora? Nath, eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer o momento. É sempre bom a gente ter essa chance de oferecer para os nossos pacientes a informação. Principalmente quando a gente fala em uma doença grave como glaucoma, que é uma preocupação mundial. Existem estimativas de que em 2020, 11 milhões de pessoas vão estar cegas por glaucoma. Então, diante desses dados, a gente tem que se preocupar com essa realidade. E glaucoma realmente é muito sério. O importante é que haja um diagnóstico precoce, porque a gente consegue controlar a doença, como se controla a diabetes, a hipertensão. E eu sempre falo da importância do check-up. O check-up que a gente faz normalmente. A mulher, o check-up ginecológico, o check-up cardiológico, o check-up clínico. Então, em oftalmologia, a gente tem que fazer esse check-up. Tem que se preocupar. Tem uma idade inicial, assim, para quando eu começo a me preocupar com isso, doutora? Eu sempre falo que em todas as idades, isso é importante, né? Da mãe, percebendo a criança, com os problemas de visão, na escola, junto com o professor. O glaucoma pode acontecer em criança? Pode, o glaucoma classifica-se de várias formas, né? Desde o glaucoma primário, que é aquele que a gente não tem uma origem, uma causa. Glaucoma secundário, que tem uma causa específica. E o glaucoma mais tardia, que é o que a gente chama de glaucoma juvenil. Então, é uma preocupação. Principalmente naquelas situações em que você tem uma história hereditária importante. Então, tem que se preocupar com isso aí. Então, se o pai, se a mãe, se alguém na família tem a doença, você tem que ter uma atenção redobrada. Redobrada. Independente de qualquer coisa, é extremamente importante que você procure um profissional, um oftalmologista, para fazer um exame, para fazer aquele check-up que eu conversei com você. Se não tem uma história familiar, de qualquer forma, a prevenção é sempre o melhor passo. Sim, sempre. Como se faz com todas as situações. O que é o glaucoma, exatamente? Quando é que eu percebo se eu não tenho a prática da rotina, do check-up, né? Se eu não estou periodicamente no oftalmologista, checando a pressão do olho. Como é que eu posso perceber que eu posso estar sendo vítima do glaucoma? O que é que eu enfatizo esse check-up? Porque o glaucoma não tem sintomas. Sintomas, infelizmente, não tem sintomas. Qualquer coisa que você sentir em relação à visão, não é do glaucoma. A não ser aqueles casos de glaucoma agudo, que você sente realmente uma dor súbita, náuseas, vômitos, borramento de visão, olho vermelho. Aí sim, tem sintomas, mas é uma outra situação. Mas o glaucoma crônico, que a gente chama, aquele mais simples, o mais comum na população, infelizmente não tem sintomas. Por isso que é importante essa avaliação periódica. Então, assim, criar o hábito de procurar um oftalmologista. Ter essa preocupação de que prevenir uma doença, né? Ou fazer um diagnóstico precoce da doença. Bom, aqui tem duas perguntas que eu acho que uma complementa a outra, doutora. O Batista pergunta se com glaucoma é preciso o uso contínuo de colírio para controlar a pressão do olho. E a Fátima diz, a tia dela tem 75 anos, tem glaucoma, sinalidade dela, vale a pena fazer alguma cirurgia. O Batista também perguntava se tem cirurgia que corrija o glaucoma. O glaucoma é uma doença que é tratada, né? Controlada com medicação. A medicação é colírio. Aqueles casos em que o colírio não resolve, a doença está progredindo, apesar da medicação, tem indicação cirúrgica. Olha, a expectativa de vida hoje aumentou bastante. Então, antigamente se vivia 50 anos, depois 60, 70, 80, 90. Então, hoje se vive com qualidade. Então, quando a gente fala de alguém com 75 anos de idade, que tem glaucoma já avançado, provavelmente, se tem indicação cirúrgica, tem. Tem indicação cirúrgica. As cirurgias hoje em dia, inclusive lá no Hospital do Olho, nós estamos fazendo cirurgia de ponta, em que minimamente invasiva, com aparelhagem também de ponta, que é de primeiro mundo, que no Brasil inteiro, no Nordeste, talvez é o segundo local em que se existe esse tipo de aparelho, é uma endociclofotocoagulação, que é o futuro das cirurgias de glaucoma. E que dá a cura ao paciente. Ele dá um controle da doença, né? Glaucoma não se fala em cura, se fala em controle. É uma doença crônica. Nós fazemos também uma cirurgia muito moderna, chamada esqulectomia profunda, não penetrante, que é uma cirurgia que dá um conforto bem para o paciente, uma resolutividade boa e uma recuperação pós-operatória muito tranquila. O Luiz quer saber se quem tem problema de visão está mais propenso a ter o glaucoma. Não, nessa relação não existe, né? Problema de visão, os problemas de visão, miopia, hipermetropia, astigmatismo, são bem separados do glaucoma. Quem é mais propenso a ter glaucoma é pessoas que têm uma pressão intraocular alta, pessoas que têm uma hereditariedade importante e os sintomas lá na frente que são baixos de visão, mas bem lá na frente. Bom, está aí as nossas dicas de hoje para você que é preocupado com a saúde do seu olho. A doutora Emere Sian, na área de lei, é médica oftalmologista, está atendendo lá no Hospital do Olho. Você pode procurar e ter mais orientação. Afinal de contas, a informação realmente é muito preciosa em muitos casos. E nesse, mais que nunca, já que o glaucoma é uma doença silenciosa. Está aí o telefone do Hospital do Olho, é o 3194-1000. Obrigada, doutora, pelas dicas e pelas informações. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Nádia. Bom dia para a senhora.